Deu uma grande atuação, uma grande movimentação em campo e infelizmente não conseguiu o resultado? Infelizmente, nosso time agora entramos no segundo turno como sete finais, movimentamos bem, mas infelizmente tomamos alguns gols bobos que nos prejudicou nessa derrota. E qual a expectativa agora para a próxima partida contra o Grêmio Olímpico? Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, mas temos que ir lá para o Olímpico fechado, organizado, sem desespero, porque lá sabemos que o Grêmio é uma excelente qualidade e temos que ir fechadinho para buscar os contra-ataques e quem sabe, se não ganhar um empate lá, será bem-vindo.